Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje estarei contando aqui para vocês uma história que arrepia mesmo, tá? São corredores sombrinhos de uma escola de medicina da Universidade Federal. Não sei de que estado, tá gente? Quem conta essa história é um vigilante noturno dessa escola, tá? Bom, ele conta que ele já estava acostumado a fazer as rondas dele noturnas, né? Todo dia ele faz essas rondas nos corredores dessa escola de medicina, tipo um hospital, né? E numa dessas rondas ele achou muito estranho o que aconteceu com ele. Ele estava fazendo a ronda e notou assim, já estranhamente ele já tinha notado que não tinha nenhuma enfermeira nos corredores, que geralmente ele encontrava com alguma, né? E ele continuou a ronda dele. E aí num determinado local lá, onde tinha enfermaria, né? das pessoas que estavam internadas, ele olhou pela vidraça e viu que o pessoal estava tudo dormindo. Mas isso é normal, é comum, porque já eram mais de duas da manhã, né? E ele foi e virou para os outros corredores, né? E num daqueles corredores ao norte lá, mais ou menos, né? Da escola. Na escola, ele, no final, ele percebeu que tinha uma criança sentada na escada. Uma escada que tinha lá no fundo assim, que faz uma curva que vai para os banheiros. no andar de cima, vai para os banheiros, essa escada. Ele estranho, falou, pensou com ele, uai, uma criança que essa hora da madrugada, sentado nessa, na escada, aí ele foi e aproximou da escada e da minha, era uma menininha, ele foi e chamou ela duas vezes e ela com a cabeça baixa. Naquela hora, ele percebeu, né? Que alguma coisa estava estranha. Aí, na terceira vez que ele chamou, a menininha subiu correndo as escadas e entrou para dentro do banheiro. Ele foi e subiu atrás e olhou todos os banheiros, todas as portas, né? Não tinha ninguém. Ninguém. Aí, ele viu que uma das portas estava balançando, ele foi lá e falou, ela deve estar ali. Gente, dá até para arrepiar, viu? Então, aí ele foi lá olhar, a menininha não estava lá mais. Aí, nisso, é que ele viu que alguma coisa estava errada. Ele disse que teve tanto medo, mas tanto medo, que ele lembrou até de um filme que, eu não me recordo desse filme não, tá, gente? Pode até ser que eu já assisti, não me recordo. A menininha sentada na escada, só encarando uma mulher no filme, não sei, não sei. Foi esse filme que ele lembrou na hora, que ele conseguiu lembrar na hora. Aí, ele teve aquele medo, voltou para o posto dele, né? E pensou com ele, né? Com certeza, essa menininha morreu aqui. E ela não foi bem tratada, né? E acabou morrendo. E ela voltou, ela está voltando para procurar os pais. ou algum parente, né? Porque, pelo que ele fala, né? Foi dali que ela, foi a última, o... Como se diz? Ela desencarnou ali, né? Ela, eu não sei se eu acredito ou não acredito nisso, tá, gente? Mas foi o que ele falou. Ela é o último... O último lugar que ela esteve aqui, realmente, foi mesmo, né? Aqui na terra, foi ali, no hospital. É o que ele pensou na hora, né? E ela voltou no mesmo local para ver se encontrava os pais ou algum parente, né? Ali. Foi isso que ele pensou. Bom, gente, essa história que ele conta, ele falou que a partir desse dia, ele fez a... Ele continuou as rondas no hospital. Mas, naquele local ali, ele não passava mais. Ele não fez mais ronda ali. Ele teve medo mesmo. E isso é de um vigilante de anos acostumado com tudo, né? Mas diz ele que foi terrível. Foi terrível a sensação de medo, né? Ele realmente não tirou isso mais da cabeça. E é essa história que ele conta hoje. Olha, gente, é a coisa mais estranha. Aqui em Belo Horizonte, a escola de medicina aqui, perto do pronto-socorro, lá na... Eu não sei o nome daquela avenida agora, não. Desculpa, mas agora eu não sei o nome, não. Fica perto do pronto-socorro, lá no Santa Efigênia. Atrás do parque ali, sabe? Aquela... Não é na Alameda, não. Dizem que é o Dias, não. É na Rua de Cima, do pronto-socorro mesmo. Uma vez, nós... Eu e umas amigas minhas entramos lá nessa escola de medicina, que nós estávamos procurando partes com câncer, porque nós estávamos fazendo uma feira... Uma feira no colégio. Feira de Ciências. Tinha muitas essas feiras na época. Hoje já não existe mais isso, né? Mas na época tinha. Nós conseguimos. Nós conseguimos lá em... Lá na... Ai, gente, agora eu estou aqui sem saber como é que eu falo. Nós conseguimos no... Qual foi o hospital que nós conseguimos? Foi da Santa Casa. Nós conseguimos um pedaço da mama com câncer. É terrível. Conseguimos um estômago com câncer na época. E nós ganhamos em primeiro lugar. Nós fizemos sobre o câncer e sobre as drogas. Levamos o DOPS. Na época era o DOPS. Levamos o DOPS lá dentro da escola para passar... Como é que chama? Não tinha... Não dava para... Não tinha filme naquela época. Slide. Tá? Ganhamos em primeiro lugar na feira na época. Eu lembro, gente, falando da escola de medicina. Gente, nós andamos vários locais lá, vários andares dessa escola, aqui em Belo Horizonte. Você não via ninguém, uma alma viva. Nós saímos de lá amedrontadas. Porque nós entramos no laboratório lá, era cheio de vidro assim, com aqueles fetos, tudo cheio de corte e... E com linha, né? Que eles costuram e dentro de um vidro assim, com água, sei lá se é... Deve ser formol. Aquele tanto. Nós entramos dentro desse laboratório. Eu fiquei apavorada. Eu falei com as meninas, não fico mais aqui. Tchau e benção para vocês. Não via uma alma viva. E dá medo. Aqui é tanto de caixote, tudo lacrado. Gente, dá medo. Isso foi de dia, não foi de noite não. Isso foi de dia, tá? Então, gente, esse vigilante, diz ele que se o patrão dele, né, descobriu... O que ele ouviu essa história foi quando o patrão dele descobriu que ele não fazia mais ronda nesse corredor. Nesse determinado corredor. Diz ele que os corredores eram muito, assim, muito frios. Já é frio mesmo lá. E muito sombrios. Então, aquele ali, então, em especial, era um corredor, assim, que ele tomou pavor. Ele tomou medo. E ele, até quando ele aposentasse, ele não ia mais fazer ronda ali. Então, ele fala que se o patrão dele escutasse essa história, se essa história viesse ao ouvido do patrão dele, o patrão dele ia descobrir que naquele corredor ele não estava fazendo ronda mais. Bom, gente, era essa história que eu queria contar pra vocês. Uma história realmente cabulosa, uma história intrigante, né, dessa menininha. Eu, a partir da hora que a menininha saiu correndo, subiu as escadas, entrou pra dentro do banheiro, eu saía correndo pro outro lado. Porque eu não vi nem o rosto da menina. Ele, pelo que ele falou, ele não viu o rosto da menininha. Sei não. Eu, né, eu não ia atrás, não. Eu teria medo. Eu ia chamar alguém pra ir comigo, mas sozinha eu não ia, não. Bom, gente, era mais essa história aí que eu queria contar pra vocês. É uma história realmente que arrepia, tá? É uma história que dá medo mesmo na gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa história minha. Mande a sua história pra me contar aqui. Se você tem uma história, mande ela pra me contar aqui, tá? Mande por e-mail, pelo meu e-mail. Mande pelo meu Facebook, tá? Meu e-mail e meu Face tá aqui abaixo da descrição desse vídeo. Conte sua história que eu terei o prazer de contar aqui, tá? Gente, mas é uma história boa, é uma história verdadeira, tá? Apesar que essas que eu tô contando aqui, gente, eu tenho quase certeza absoluta que são verdadeiras, porque foram contadas assim, tem muita gente que sabe dessa história, tá? Agora, conta uma história que aconteceu mesmo, viu, gente, tá? Beijo no coração. Deixa um joinha aí pra mim, gente. Deixa um joinha aí pra mim, tá? Deixa um comentário aqui se você gostou da história, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.